Fala galera, tudo bem? Meu nome é José Paulo, tenho 21 anos, sou estudante de engenharia e eu perdi 17 quilos com método saudável já. Os problemas que eu mais enfrentava era a questão de tempo, às vezes de animação, porque não estava vendo resultado. Então eu tentei comprar bicicleta para pedalar, não durou, academia inúmeras vezes, ficava dois meses e saía. E meu primo comentou comigo do método saudável já, que ele estava fazendo, e eu decidi entrar nessa, por que não, né? Já que eu tinha feito tantas coisas antes. A minha primeira impressão, quando eu descobri o método, foi assim, cara, esses caras são loucos, mano. Então, impossível perder o que está perdendo aí, com essa facilidade, com essa rapidez. Então, para ser sincero, eu comecei bem com o pé atrás, mas eu não tinha nada a perder, igual eu falei, já tinha tentado várias coisas antes. E eu fui tranquilo. A maior dificuldade em aplicar o método que eu achava que eu iria ter, era a questão de tempo. Porque eu faço estágio pela manhã e estudo à noite. Então, sempre assim, tudo eu colocava desculpa no tempo. E com saudável já, eu vi que o tempo não é desculpa. Dá para você fazer tanto dentro de casa quanto fora, se for comer fora. O maior diferencial do método saudável já, para mim, é a facilidade que encaixa na sua vida. E que você não passa fome. Não é uma dieta da lua, aquelas dietas que você só toma água. É um método que veio realmente para revolucionar. Eu fiquei muito surpreso. Como eu falei, perdi 17 quilos em dois meses. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 25 de novembro. Eu iniciei no dia 18 de setembro com 108 quilos. Hoje eu já estou com 91. Minha meta ainda é cair mais um pouco, chegar aos 80. Os resultados são... É questão de medida. Eu perdi 15 centímetros de circunferência de barriga. Perdi 4 centímetros de pescoço. Perdi 10 centímetros de perna. A minha vida hoje, ela é transformada. Hoje em dia eu me sinto disposto a fazer as coisas. Me sinto disposto a voltar a praticar atividades físicas que eu não fazia. Por falta de vontade mesmo. Por preguiça. E eu acredito que o que me dá mais prazer hoje em dia é ver que eu estou bem fisicamente, saudavelmente e mentalmente. Então, aconselho a todos a fazerem esse método saudável já. Realmente funciona. Eu comecei com o pé atrás, desconfiado. E perdi 17 quilos em dois meses. No mais é isso aí. Aconselho vocês aí. Um método muito bom e saudável já. Um método muito bom e saudável já. E aí